Desse reencontro, pela lembrança de Dom Adriano, que era a nossa possibilidade de escargo e de estrutura dentro da todo o movimento nacional do Novo Iguaçu funcionava, num momento completamente diferente desse. Onde nem a palavra cidadania tinha essa repercussão, essa densidade, né? Tivemos momentos de revolução e as propostas mais sonhadoras do Tóquio, que eram mais radicais, e todas elas foram reformatadas na sua existência, readaptadas dentro da contingência, circunstância, os espaços de lutas foram sendo criados. O quanto pesa até a exclusão, né? Pra mim, a gente jogava na Cinemateca do Mambra, que era um filme, era assim, um quarto, nos anos 60. Hoje em dia a gente já tem disponível, tem DVDs de tais filmes clássicos. Mas como era difícil a mobilização aqui.